É, estamos chegando nos acréscimos aí, é difícil acreditar nesse time aí, vamos ver se a gente acha um gol aí, mas é um time que não inspira confiança nenhuma, cara. Joga bem, jogou bem contra o Palmeiras e hoje é uma partida horrorosa aí. Chuta, Vitor de Arreia! Olha, olha, olha! Olha, ele é Benítez, ele tá morrendo já, Benítez? Ei, caralho, mano! Essa situação toda... Complicado, hein? Deus me livre, meu. Temos de resultado melhor com o Atlético, que vem de uma final, um desgaste... Puta que pariu, velho, o time não consegue ganhar jogo em casa, velho. Levou quatro no lombo do Flamengo, hoje empatando aí. Entramos nos acréscimos aí. Difícil, cara, é difícil acreditar nesse time. E o São Paulo, que joga em casa, criou-se uma expectativa depois da vitória do Clássico contra o Palmeiras. O time no campo do Palmeiras, jogando bem, ganhando de 2 a 0. Precisa de fazer uma limpa aí. Final do ano tem que fazer uma limpa nesse elenco aí. Tá cheio de jogadores, não tem a mínima condição de encher a camisa de São Paulo. Horrorosos, horrorosos. O Anjo, o Oreluel não presta nem pra cobrar um lateral, velho. Aí o Pabllo, essa tranqueira desse Pabllo aí, cara, toda hora cai, velho. O cara tem quase dois metros na rua e tão malgrada. Vai tomar no olho do cuma. Vira, vira, o outro lado. Mas deixa o cara jogar o jogo inteiro, tucando sempre. Olha lá. Jogadores do São Paulo já dominam a bola olhando pra trás. Pra ver pra quem vai tocar pra trás. É um bando de covarde que não tenta nada diferente, rapaz. Solta a bola, Benítez. Cruza, cruza. Ei, meu Deus do céu. Deus me limpa. Olha o Santos fazendo cera aí. É, galera, vamos... Se sair gol, volta aqui. Se não, a gente encerra por aqui o Riette e vamos pro pós-jogo. Tamo junto. Vamos descarregar toda a ira no pós-jogo. Tamo junto. E...